Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Abre a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4. Vamos orar pela palavra de Deus. Pai, eu quero, em o nome do Senhor Jesus, pedir a revelação que é do Senhor, da Tua palavra. Deus, cabe a nós sermos instrumentos do Senhor. Pai, que a palavra seja rema, seja revelada. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos ter entendimento em Cristo Jesus. Dos Teus desígnios, da Tua vontade, que é muito maior do que as nossas. Senhor Deus, que possamos entender aquilo que é da Tua vontade, aquilo que é do Teu coração. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo 4, versículos 1 em diante. A palavra de Deus diz, a parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar a beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão, e Ele de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava a beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, entre a terra, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a trinta, a sessenta, e a cem por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí agora, nos versículos seguintes, o Senhor explica essa parábola. A parábola diz então, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhe respondeu, a vós outros, vós dada, conheceram o ministério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Para que não vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam. Para que não venham a converter-se, e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo vem Satanás, e tira a palavra semeada neles. Semelhante, são estes os semeados em solo rochoso. Os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos. Sendo até antes de pouca duração, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela em frutífera. Os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando. A trinta, a sessenta e a cem por um. Interessante que o Senhor, Ele deu a parábola, mas depois Ele explica sobre essa parábola. E algo que me chamou a atenção, preparando essa palavra, foi que... Essa parábola, se você não compreende, você não consegue ter compreensão das demais. Porque a Bíblia diz, no versículo 13. Então, Ele se perguntou, não entendeis essa parábola? E como compreendereis então todas as outras? Então, essa parábola é um mapa que nos leva para compreender todas as demais parábolas. E a palavra de Deus, então, começa dizendo aqui, aonde eu quero ministrar. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. No versículo 14, a Bíblia diz que o semeador semeia a palavra. Então, a semente, a Bíblia está dizendo que é a palavra, verdade ou não é? É o que está sendo dito. Mas algo interessante, Ele não fala quem é o semeador. Ele definiu a semente, Ele definiu o solo, Ele definiu os espinhos, Ele trouxe a explicação, mas Ele não falou quem é o semeador. O semeador não tem um nome. Mas hoje, irmãos, nós vivemos em versões. O semeador está se tornando mais importante do que a semente. Muitos lugares, o semeador está se tornando muito mais importante do que o plantio. O semeador somos nós, irmãos. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, que o Espírito do Senhor é sobre mim. Para que Ele me ungiu, para pregar as boas novas, o Evangelho. E agora, o que acontece hoje, irmãos? A semente, hoje, não é tão importante mais. A palavra, as pessoas não ensinam a palavra. As pessoas hoje ensinam autoajuda. As pessoas hoje estão preocupadas, aonde a semente não é tão mais importante. A palavra, a essência, já não traz mais transformação. Mas as pessoas hoje buscam mais que o semeador seja reconhecido. Os semeadores têm que ter nome e sobrenome. Ele tem que ser mais importante. O que ele vai falar é muito mais importante do que a palavra. O semeador hoje não gasta mais tempo ensinando a palavra. O semeador gasta mais tempo contando dos propósitos dele. O semeador hoje está mais preocupado aonde tudo seja ele o foco. E não mais a palavra. E o interessante é que Deus não diz quem é o semeador. Sabe por quê? Porque qualquer um que clama pelo Senhor e seja salvo, pode ser o semeador. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então, irmãos, você é o semeador. Deus já demonstrou importância para a sua vida. Agora, irmãos, por que a gente quer ser mais destaque? Por que o louvor às pessoas tem que ser mais destaque do que a glória de Deus? Por que o pregador tem que ser mais destaque do que a pregação, a palavra de Deus? Tem pessoas que se tornaram stand-up gospel. De pregação. Tem pessoas que é um show, um negócio impressionante. É onde tudo tem que ser ele o centro. Deixa eu te falar. É a palavra que é o centro. É Jesus que é o centro. É aquele que se fez homem para nos salvar. Que é o centro de todas as coisas. Não somos nós. Nós somos o canal. Mas está tendo inversão. E a palavra de Deus diz. O Senhor diz no versículo 14. A semente é a palavra. Mas Ele não diz quem é o semeador. Porque só existe um Cristo. E o nome dEle é Jesus Cristo. O Nazareno. Por que então essas inversões? Porque as pessoas hoje buscam tanto isso. Nós devemos voltar à essência simples da palavra. Palavra. Pastor, o que nós devemos ter? Palavra. O que nós devemos viver? Palavra. O que a igreja tem que procurar? Palavra. Porque isso, irmãos. É que o Senhor nos demonstra. Palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O Senhor está querendo libertar os cativos. Através da palavra. O povo perece por falta de conhecimento. Porque não tem sido pregado mais a palavra. Impressionante. Crente que não cresce, que não amadurece, que não avança. Porque não tem sido semeado. Palavra. Palavra entre os crentes. Palavra entre os ímpios. Trazendo a semente, trazendo as boas novas também. Interessante, você pode colocar aqui que esse semeador. Tanto tem a ver com aquele que semeia para os crentes. Quanto aquele também que semeia as boas novas para aqueles que não conhecem. Quero te dizer, irmãos. O semeador não é mais importante do que a semente. No dia que eu chegar aqui, irmãos. E os holofotes forem para mim, as luzes brilharem para mim. Eu quero te falar, irmãos. Você tem toda a liberdade para me exortar em nome do Senhor Jesus. Pastor, guarda o teu coração. Porque a semente é mais importante do que o semeador. Mas o que nós vivemos? Vamos ser honestos. O semeador é o mais importante. Ele é o exaltado. As pessoas falam mais o nome dele do que Jesus. As pessoas temem mais a ele do que Cristo. Quero te dizer, você é um semeador. E você não pode ser maior do que aquele que te enviou. Porque foi Jesus que te enviou. Amém? Isso é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, por que que é um espetáculo? Nós devemos voltar à simplicidade de pregar a palavra. Sabe o que o ímpio está precisando lá fora, irmãos? Não é de um show gospel, stand-up, que ele vem e fica rindo, não. Ele está precisando, sabe de quê? Palavra. Das boas novas. Falar, olha, eu estou aqui. Deus me mandou para pregar a palavra no seu coração. Eu vou lançar a semente. Estou aqui para lançar a semente no seu coração. Estou aqui para pregar a palavra. Estou aqui para falar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Sabe, irmãos? É levar a pessoa ao arrependimento. É pregar a palavra. Você, semeador, você tem pregado a palavra. Você tem vivido a palavra. Você tem semeado as boas novas. E aí agora, quando a gente lê esse texto, muitas vezes a gente pode pensar. Não, mas o semeador jogou a semente em lugares que não cresceu. Ele não fez avaliações primeiramente. Eu quero te falar, irmãos. Não cabe a nós avaliarmos quem é e quem não é. Cabe a nós é pregarmos a palavra. Mas nós não. A gente que não. Esse aqui é difícil. Eu não vou pregar a palavra. Esse aqui é complicado. Eu não vou pregar a palavra. Olha o que a palavra de Deus diz. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. E vieram aves e a comeram. Há um tempo atrás, nós ministramos uma palavra que está lá em Marcos. Capítulo 10, versículo 46. Pessoas que viviam à margem do caminho. Quantos estavam aqui naquela palavra? Depois você pode ver, tem lá na internet. Pessoas que vivem à beira do caminho. O interessante é que... Vamos ler lá. Abre lá em Marcos. Capítulo 10, versículo 46. Só para a gente ter uma noção do que eu estou querendo dizer aqui. A Bíblia diz lá no versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com seus discípulos, numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Interessante, irmãos, que esse homem estava à beira do caminho. Ele era cego. Não tinha direção. E ao invés dele caminhar no caminho. Porque a Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade é a vida. Amém? Deus te chamou para andar no caminho e não à beira do caminho. Deus te chamou para trilhar um caminho e não à beira do caminho. E o interessante é que esse homem, ele estava aonde? À beira do caminho. Sabe o que é a beira do caminho? Quantos já andaram em estrada de chão aqui? Pode levantar a mão, irmãos. Pode levantar a mãozinha. Ah, agora sim. Os irmãos querem andar de rico para cima de mim. Ah, povo. Irmãos, quando você está numa estrada, toda sujeira da estrada, por conta do fluxo de pessoas, ela vai para onde? À beira do caminho. Aquele caminho vai se tornando limpo, às vezes com tanto cavalgar, com tanto carro de boi, com tantas coisas. Então a poeira vai para a beira do caminho. E o interessante é que a Bíblia diz que Bartimeu estava à beira do caminho. Sabe o que significa? Ele já não tinha mais valor, ele já não se enxergava uma pessoa que tinha valor. Não, eu pego em outras palavras a sobra. O que cai na beira da estrada é o que eu tenho. E as pessoas passavam e jogavam poeira para cima dele. Ele não tinha visão, ele já não tinha mais foco, ele era cego. Então pessoas que andam à beira do caminho, já perderam a alegria de muitas coisas. Quem anda à beira do caminho já não tem projeto. Porque é interessante que Deus não fala para nós andarmos à beira. Ele fala, olha, vem para mim porque eu sou o caminho. Amém? Esse caminho então, não é beira do caminho. É um caminho. É onde o Senhor é o alvo, é onde Ele é o Senhor, é o caminho, é onde Ele me leva diante do Senhor. E agora é interessante que a Bíblia fala que uma semente foi lançada à beira do caminho. E vieram aves e comeram. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz aqui no versículo 15. São estes à beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada. A Bíblia explicou. Sabe o que acontece? Quando você está à beira do caminho, você não consegue ver Deus plenamente. Aí é mais fácil e mais sutil de Satanás roubar a palavra. Por isso a Bíblia diz que então, aqueles que estão à beira do caminho, Satanás rouba a palavra. Sabe quando que eu percebo alguém que está esfriando diante de Deus? Quando elas não assumem responsabilidades na vida da igreja. Elas tinham uma responsabilidade e elas começam a se afastar. Achar justificativa. Achar falhas no homem. Achar circunstâncias. Aí elas começam então a sair daquele caminho, daquele alvo. E elas começam, não, eu queria dar um tempo. Eu quero parar durante um tempo. Eu preciso dar um tempo. E elas saem do caminho e elas vão para a beira do caminho. Facilmente Satanás vai roubar a semente que foi lançada na vida dela. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Tem pessoas que têm saído do caminho. Têm caminhado à beira do caminho e Satanás está roubando o projeto de vida. Está ceifando a sua família. Está roubando a palavra que transforma e você não está percebendo. O problema então, irmãos, não é o semeador. O problema aqui agora tem a ver com aquele que está recebendo a semente. Ele está à beira do caminho. Ele não se envolve com os projetos de Deus. Muita gente pode achar, não. Mas o semeador não deveria ter semeado a palavra, a semente. Deixa eu te falar, irmãos. O semeador tem que semear a palavra em todos os lugares. Glória a Deus. Fala para o seu vizinho. Semeador semeia a palavra em todos os lugares. Pergunta para ele. Você é um semeador? Então o problema, olha aqui para mim agora. O problema, irmãos, não é o semeador. O problema é quem recebeu a semente. Os irmãos estão me compreendendo? De verdade. Então qual que é o problema daquele que recebeu a semente? Ele não estava no caminho. Ele estava aonde? À beira do caminho. E à beira do caminho, irmãos, não tem nada que se torne forte. Satanás pode facilmente roubar. Eu vou te falar, irmãos. Quantos homens e mulheres preciosos da parte do Senhor eu conheci na minha vida? Conheci tanta gente preciosa, irmãos. Aqui nos Estados Unidos. Quantas pessoas já chegaram para mim? Cadê o seu Nelson? O seu Nelson é prefeito aqui da cidade. Cadê ele? Seu Nelson. Dona Thelma. Ali. Olha lá, eles são prefeitos e é a prefeita da cidade. Olha lá, o seu Nelson chegou. Aqui, olha para mim. Quantas vezes o seu Nelson falou, nossa, pastor. Esse homem era tão usado por Deus. Fulano de tal era tão benção. Mas pastor, eles estão numa crise. Por que será que isso aconteceu? Porque, irmãos, eu vou te dizer algo. Imagina que eu quero caminhar nesse caminho aqui. Mas se eu desviar um centímetro só. Eu posso até entrar nele. Mas em um determinado momento eu vou sair fora do caminho. E eu vou chegar na margem. Sabe o que é isso? Muitas pessoas não têm percebido o pequeno desvio na sua vida. E têm caminhado à margem. Quantas pessoas preciosas eu conheci. Que saíram do caminho. Foram para a margem. E Satanás está ceifando a vida. Está ceifando projetos. Está ceifando sonhos. Quero te falar, irmãos. Essas boas novas. Nós devemos entender. Que Deus quer que essas pessoas saiam da beira do caminho. E voltem para o caminho que é Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, então. Você está me falando que eu não devo olhar quem está à beira. Ou quem está no caminho. Não. Você tem que pregar as boas novas para todo mundo. Quer seja oportuno ou não. Você tem que pregar a palavra de Deus. E se eu perguntar para você. Que dia foi a última vez que você ministrou a palavra de Deus para alguém? Semeador. Qual foi a última vez que você trouxe as boas novas para alguém? Semeador. Qual foi a última vez que você fez algo para que as pessoas fossem impactadas? Semeador. Semeador. Você é semeador. Um dia você se deleitou dessa semente, irmãos. Um dia você se alimentou dessa semente. Não queira essa semente só para você. Se de graça você recebeu, de graça você vai dar. Se você experimentou e sua vida foi transformada, outras pessoas devem ser transformadas pela semente também. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui também. Outro caiu em solo rochoso. Onde a terra era pouca. E logo nasceu. Visto não ser profunda a terra. A palavra de Deus no versículo 16, 17 explicando essa passagem. Semelhante não é semeado em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo receberam com alegria. Mas eles não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Vou te dizer algo, irmãos. Aqui também está demonstrando. Pessoas que muitas vezes não estão recebendo a palavra, porque elas estão em solos rochosos. Sabe o que isso significa? Existem pessoas que não estão recebendo a palavra, porque elas estão colocando outra rocha. Que não é Jesus. Junto. Isso significa mistura. Só existe uma rocha e o nome dela é Cristo, Senhor e Salvador. Mas a Bíblia está dizendo que a semente não nasceu, porque haviam muitas rochas ao redor. Quero te falar, irmãos. Essas pessoas aqui, para poderem ouvir a palavra de Deus. Elas deverão se afastar de outros deuses. De coisas que vêm para competir. De outras rochas. E aí a gente pode olhar. Não, eu não vou pregar a palavra para essa pessoa, porque ela não tem abertura para o Evangelho. Eu não vou pregar a palavra para essa pessoa, porque ela tem outros envolvimentos com outros lugares. Deixa eu te falar. Pregue o Evangelho. Semeador. Pregue o Evangelho. A Bíblia também diz que uma outra coisa aqui, porque essa semente não cresceu. É porque ela não tinha raiz. Abre lá em Jeremias. Os irmãos estão abrindo aqui comigo? Jeremias capítulo 17, versículo 7. Olha o que diz a Bíblia. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha o que a Bíblia diz agora. Porque é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o rebeiro. E não receia quando vier o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha que interessante. A Bíblia está dizendo que aqueles que não têm raízes profundas, quando vem o sol, morre. Mas a Bíblia diz que aqueles que têm raízes profundas, no dia que vier a tempestade, os problemas, ele está firmado em Jesus. Não vai cair. Não vai cair. Eu quero falar para os irmãos que estão aqui no exterior, que estão nos Estados Unidos da América, especificamente. Você vai definir, irmãos, com a profundidade das suas raízes, O que você vai suportar na sua vida? O que define o que você vai suportar com ventos fortes, é onde você está edificando sobre a rocha, e com fundamentos profundos, em outras palavras, com raízes profundas. Quem então está agora, tendo a oportunidade de edificar algo, tem que edificar com raízes profundas. O que significa isso, pastor? Irmãos, nós definimos aonde nós vamos estar enraigados, enraizados, enraigados. É isso, não é? Estou esquecendo o português, I'm so sorry. As suas raízes, então, vão determinar quando vierem os ventos fortes, as tempestades. Irmãos, eu vou te falar, sabe quando nós somos checados? Não é quando nós temos muito, é no pouco. Quero ensinar para os irmãos, você tem que definir aonde as suas raízes vão crescer. Tem gente que não tem raiz em lugar nenhum. Tem gente que é igual a flor do Walmart. A raiz não aguenta nem um espirro. Vêm os ventos, ah, eu vou morrer. Meu Deus. Você acha que você vai morrer por causa dessa conta aqui? Não aguento mais essa pressão. Que pressão, meu amigo. As raízes são fracas. Mas a Bíblia diz que aqueles que tem raízes profundos, na hora que vier a tempestade, o sol para queimar, ele não vai ser abalado, a Bíblia diz. Meus irmãos, eu quero falar para você, defina raízes profundas. O que significa raízes? Relacionamentos. Construção em Deus, em intimidade. Servir a Deus em um caminho, em um foco, em um alvo. Caminhar em aliança. Guardar o seu coração de falhas humanas. E olhar para Deus, que é o Senhor e consumador dessa obra. Olhar para Deus, e isso não define as suas raízes. Agora, se a sua raiz não é profundo. Você não vai aguentar nada. Meu irmão, esqueci o nome dele. Não sei se foi o Hernandes Dias Lopes que escreveu sobre o bambu. É um livro clássico, que ele fala que o bambu, antes da gente ver aquelas varas grandes. Na verdade, ela cresce metros, primeiramente, as suas raízes. Para depois começar a vir o crescimento. Significa o quê? Porque ela sabe que como ela é flexível, os ventos fortes virão, ela precisa de uma raiz muito forte. Então, todo o bambu, irmãos, quando você corta ele, você acha que você, não, agora eu vou tirar ele. Quero te falar, há centenas ali, irmãos, há metros ali, de profundezas, de uma raiz que é forte, que não cai com qualquer vento. Nós deveríamos ter raízes, como a uma de bambu. Para quando vier os ventos e a instabilidade, nós possamos permanecer em Cristo Jesus. Mas eu te pergunto, aonde estão as suas raízes? Aonde estão os seus vínculos? Aonde estão as suas alianças? Quero te falar, irmão, todo ser humano tem que ter uma aliança. Você tem que estar aliançado em Cristo. Com as pessoas que Deus coloca em você. Isso fala, então, de profundezas. E a Bíblia diz, como eles não tinham raízes profundas, na hora que veio o sol, o quê que aconteceu? Morreu. O quê que significa o sol aqui? As consequências do dia a dia. O sol, irmãos, eventualmente vem sobre todos aqui, querendo ou não. Ele virá, e se você não tiver raízes profundas, aonde o seu alimento, aonde a água não vem daquela raiz, eu quero te falar, na hora que vier o sol, vai queimar as suas estruturas, e você não vai dar conta. O problema, então, não é o sol. O problema tem a ver com as suas raízes. Seu casamento tem que ter aliança. Sua vida cristã tem que ter aliança. No seu trabalho, você tem que ter aliança. Você tem que ter aliança com os projetos que Deus colocou na sua vida. Então, eu quero perguntar para você. Qual é a profundidade das suas raízes? Qual é a profundidade, na hora que vem o tempo forte, os ventos fortes sobre você? Permanece? Ah, pastor, o problema foi o semeador, que jogou a semente em um lugar que não tinha profundidade. Não, não cabe o semeador escolher aonde ele semeia a palavra. Ele tem que semear as boas novas em todos os lugares. Agora, basta a gente, que está recebendo a palavra, se nós estamos nos aprofundando em raízes. Raízes fala também, sabe de quê, irmãos? Um outro aspecto de raiz? Constância. Quando você tem raiz, você está falando, eu vim para ficar. Eu vim para permanecer. Eu vim para caminhar junto. Eu vim para suportar pressões. Quando nós estabelecemos raiz, eu não estou falando que... Irmãos, quando você tem raiz, não é fácil você ficar tirando árvore de qualquer lugar e plantando, não. Quando você tem raiz, você está falando então que a sua vida agora passou a ter constância. Agora, você já viu gente que não é constante, que a raiz não é profunda em lugar nenhum? Cada dia faz algo. Não tem nada, não tem aliança com ninguém. Não serve a Deus com intensidade. As raízes são fracas. Por isso que quando vem tempestade, ela não suporta. Quantas pessoas, o tempo inteiro, cada semana está numa igreja, irmãos? Deus que me livre. Vai, corre agora, porque agora não sei aonde. Agora corre do outro lado, vai para não sei aonde. Agora vai não sei aonde. Pelo amor de Deus, amigão, firma essa raiz aí, campeão. Não dá para ficar andando nessa plantinha, nesse vazinho, de qualquer lado para o outro, não. Pega o vazinho, amor. Vamos para outro lugar agora. Aí pega o vazinho. Vamos ficar com esse vazinho aqui. Aí agora, não pega o vazinho. Agora vamos para outro lugar. Pelo amor de Deus, champs. Firma o golpe. Cria raízes. Deixa a sua família perceber que você tem raízes. Deixa a sua família perceber que você tem profundidade. Que você tem constância. Que quando vier o vento forte, você vai permanecer no meio da crise. Se tem crente, fala amém. Amém. Ó, ô bichão. Sentir firmeza agora. Você tem que ter raízes. Profundidade. Suportar as pressões. Porque qualquer vento te derruba. Tem gente que o tempo inteiro, qualquer espirro cai. Qualquer coisinha é problema. O mundo vai acabar. Não me ama. Está me abandonando. Ó, eu tenho emoção difícil. Pelo amor de Jesus. Tem que ter raízes. As suas raízes vão demonstrar quem é você nos dias maus. As suas raízes vão demonstrar que tipo de homem você está se tornando. As suas raízes vão demonstrar isso. A palavra de Deus continua dizendo. Saindo porém o sol queimou-se. Porque não tinha raiz secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram. E sufocaram. E não deu fruto. Espinhos. Na semana passada nós falamos sobre isso. Que por conta do pecado. A Bíblia diz então. Que por conta disso agora você vai. Dos frutos aqui. Você vai ter que colher no meio dos espinhos. No meio de árvores cheios de espinhos. O espinho então ele aponta para algo que é. Fruto do pecado. Ou seja, a consequência do pecado. E a Bíblia diz. Então que esses espinhos também. A Bíblia fala aqui no versículo. Versículo 18. Os outros semearam entre os espinhos. São os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo. A fascinação da riqueza e as demais ambições. Concorrendo sufocam a palavra. Ficando infrutífera. Sabe o que significa então irmãos? Os espinhos. Está falando de gente que está mais preocupada com as coisas do mundo. Do que com as coisas de Deus. Quer te falar uma coisa. Trabalhar aí do Senhor Jesus. É. Estudar é do Senhor Jesus. É. Mas irmãos. O mundo não pode te fascinar. Tem gente que se fascina com tudo. É fascinado com tudo. Qualquer coisa. Perde o foco. Os espinhos irmãos. Fala também daquilo que é difícil irmãos. Irmãos. Espinhos. Fala daquilo que também nos incomoda. Quer ver? Eu vou te perguntar uma coisa. Você já pegou. Alguém já pregou a palavra para alguém que já te deu uma alfinatada na hora. Te deu um. Pegou o espinho. Te cutucou de volta. Falou. Quem é você? Para você vir falar para mim. Já aconteceu com você? Eu vou te falar irmãos. Pregar as boas novas também. Em meio aos espinhos. É difícil irmãos. Sabe aquela pessoa que você vai pôr a mão. Você não tem jeito de pôr. Alguém já tentou colocar a mão em algum lugar. E o espinho já vai rasgando. Enfia do lado. Você vai pegar do outro. E aí pega do outro. Irmãos. Uma vez eu estava andando a cavalo. Jumento na verdade. Porque não tinha dinheiro para andar a cavalo. Aí. Não. Jumento é caro. Era um bicho lá. Tinha quatro patas irmão. Não sei como é que o bicho andava não. Aí tinha uma árvore que chamava espinhagulha. Quem conhece essa árvore? Espinhagulha. Eita Goiás. É lá mesmo. Irmãos. Eu não sei porque que aquela. Aquele. Aquele animal de quatro patas. Me levou nessa árvore. Adivinha. Irmãos. Eu nunca vi tanto espinho entrar para tudo quanto é lado. Não sabia que uma árvore tinha tanto negócio daquele. E me arranhou inteiro. Eu vou te falar irmãos. É mais ou menos quando a gente vai pregar a palavra para algumas pessoas. Tem pessoas que nos ferem o tempo inteiro. É como se fosse espinho e agulha. O que você fala nunca é suficiente. Quando você prega a palavra não é suficiente. E aqueles espinhos te machucam. Mas o engraçado. O semeador. Não deixou de semear a palavra entre os espinhos. Eu vou te falar irmãos. Nós iremos caminhar para semear a palavra entre os espinhos. O que é o espinho então pastor? Eu vou te dizer irmãos. Todos nós aqui numa medida nós somos espinhos. Porque nós somos fruto de uma consequência de pecado. O espinho aponta para isso. Eu quero te falar irmãos. De uma certa maneira nós somos espinhos às vezes com alguns irmãos. Nós machucamos um irmão. Nós cutucamos um irmão. Mas eu quero te dizer. Nada te impede de semear a palavra entre os espinhos. Quem deve mudar é o semeador? Ou é a pessoa que deixou a palavra crescendo entre os espinhos? Eu vou te dizer. Somos nós que devemos mudar entre nós irmãos. É mais ou menos o seguinte. Eu já ouvi tanto essa história. Pensei que eu nunca ia contar na minha vida. Eu vou contar. Se eu já contei finge que não viu. Se você sabe. Finge que você não sabe. Os porcos espinhos estavam morrendo. De frio. E eles não aguentavam mais ficar entre eles. Porque toda hora eles se espetavam demais. Aí eles tiveram uma assembleia dos porcos espinhos. E falaram. Olha vamos fazer o seguinte. Cada um vive a sua vida para lá. Porque eu não aguento mais. Toda hora alguém me dá uma espetada. Toda hora alguém vem e me cutuca. Toda hora vem alguém e me machuca. E aí quando chegou o inverno então. Eles começaram a morrer. Por causa do frio. Aí eles fizeram uma outra assembleia. E chegaram então os porcos espinhos. A uma conclusão. Falaram. Olha quer saber de uma coisa? É melhor a gente viver perto um do outro. E não morrer de frio. E aceitar. As alfinetadas. As espinhadas. Os cutucões. E a gente não morrer. Do que ficar lá fora e morrendo. Então vamos viver juntos. Eu quero te falar irmãos. Igreja vai ter cutucão para tu quanto é lado. Amigão. O tempo inteiro. Mas a Bíblia diz. Que nós então. Não é deixar de semear a palavra. Mas nós devemos perceber. Que os espinhos então. Estão nos tirando o alvo que é Cristo. O espinho então. Nós estamos mais preocupados com as coisas do mundo. As pessoas gastam mais tempo hoje. Fazendo coisas e atividades no mundo. Do que gastando tempo diante do Senhor. Ou fazendo coisas que edificam. Oh irmãos. Se você gastasse. Dez por... Um por cento que você gasta na internet por dia. Orando. Nós teríamos um avivamento nos Estados Unidos. Se nós. O tempo que nós pensamos em dinheiro. Nós gastássemos para agradecer a Deus. Nós teríamos multiplicação na nossa vida. Sabe o que que significa? Nós estamos deixando os espinhos. Sufocarem. Um projeto que é maior que Jesus. Gostaria de chamar. Pessoal do louvor. E uma pregação dessa. Eu vou ter que fazer um apelo. O apelo que eu quero fazer essa manhã. Existe alguém entre nós. Que gostaria de receber. A semente que é Jesus. As boas novas. Você não conhece a Jesus. E que você gostaria de recebê-lo. Como Senhor e Salvador entre nós. Existe alguém aqui? Segundo apelo que eu quero fazer. Existe. Alguém entre nós. Que tem deixado Satanás. Roubar a sua semente. Porque está à beira do caminho. Existe alguém entre nós. Que tem deixado os espinhos. Sufocarem a palavra que é Deus. Existe alguém entre nós. Que não tem raízes profundas. Em Cristo Jesus. Jesus. Existe alguém entre nós. Que gostaria de vir aqui à frente. E de reafirmar a sua aliança com Jesus. Fala Deus. Eu não quero mais viver à beira do caminho. Tem alguém aqui entre nós. Que gostaria? Difícil, hein irmãos? Tem alguém que gostaria de vencer a cadeira. E vir aqui à frente? Tem alguém que gostaria de se preocupar com as coisas do alto? Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Há alguém entre nós. Que gostaria de vencer os espinhos. Que você mesmo tem produzido. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Tem alguém entre nós. Que não tem colocado o Senhor como o Senhor e Salvador na sua vida. E gostaria de falar que o Senhor é a rocha. Que o Senhor é a rocha. Quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente. Tem alguém entre nós. Que tem se preocupado em ser o grande semeador. Reconhecido por todos. Gostaria de sair do seu lugar e vir aqui à frente? Amém. Tem alguém que está entre nós mais fascinado com a riqueza e as ambições desse mundo. A ponto de serem sufocados. Há mais alguém que gostaria de vir aqui à frente? Feche seus olhos. Eu vou orar. Aonde você está? Eu vou orar para você ter uma atitude. Só sai à beira do caminho quem decide tomar o caminho. Só pode vencer os espinhos quem decide hoje quebrá-los. Só pode ter raízes profundas quem decide hoje permanecer. Eu gostaria, se o Espírito de Deus está falando com você. Vem à frente. Fala para Jesus. Pai, eu tenho compreensão do que o Senhor tem falado. Eu tenho... Deus, eu quero sim, Deus. Tenha uma atitude em fé. Se o Espírito de Deus está falando com você, não... Não resista. Simplesmente vem. Fala para Jesus. Oh, Jesus, eu quero. Eu quero vencer, oh Pai. Oh, Espírito de Deus, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero... Esses preciosos irmãos que vieram aqui à frente, Jesus. Nós queremos ter compreensão da Tua parábola, Jesus. Nós queremos ter revelação dos Teus desígnios. Nós queremos, oh Pai, entender o semeador e a semente. Nós queremos entender os lugares que essas sementes vão. Senhor Deus, nós queremos vencer, oh Pai, os limites. Nós queremos vencer as dificuldades, oh Pai. Nós queremos ter compreensão. E eu declaro que cada irmão, que cada irmã que veio aqui à frente, Senhor Deus, é porque eles têm percebido. Eles têm vivido algo que é necessário de mudanças. Aqueles que estão aqui à frente, falam assim comigo, falam assim, Senhor Jesus. Jesus, esta manhã, eu compreendo, eu tenho revelação, dessa parábola. Eu entendo que eu sou o semeador e que a semente é a palavra. Eu acredito que eu viverei, a partir de hoje, uma revelação plena, uma transformação. Vencendo os meus limites. Entendendo o Teu caminho. Entendendo a Tua profundidade. Entendendo os espinhos que devem ser vencidos. Deus, eu declaro que hoje eu viverei entregue aos Teus planos. Em nome de Jesus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida.gmail. Fica na paz, Senhor Jesus. Fica na paz, Senhor Jesus.